Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o canabidiol. O canabidiol é uma substância extraída da planta canabis ativa, que é popularmente conhecida como maconha. Atua no sistema nervoso central, sendo útil no tratamento de doenças psiquiatras ou neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia ou ansiedade, por exemplo. Ainda não há evidências científicas suficientes que comprovem que os canabinoides sejam totalmente seguros e eficazes no tratamento de casos de epilepsia. Por isso, só há indicação para o uso em casos restritos, quando não há uma resposta adequada a outros medicamentos indicados para essa doença. Além disso, o canabidiol tem vindo também a revelar propriedades farmacológicas, como ação analgésica e imunossupressora, ação no tratamento de AVC, diabetes, náuseas e câncer, além de efeitos sobre os distúrbios de ansiedade, do sono e do movimento. Alguns dos efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento com medicamento são tontura, alterações do apetite, depressão, desorientação, dissociação, humor eufórico, amnésia, distúrbios de equilíbrio e atenção, má coordenação dos músculos da fala, alterações no paladar, falta de energia, comprometimento da memória, sonolência, visão embaçada, vertigem, prisão de ventre, diarreia, ardência, ulceração, dor e secura da boca, náuseas e vômitos. Esse medicamento é contraindicado principalmente para pacientes com histórico pessoal, suspeito ou conhecido, ou histórico familiar de esquizofrenia ou outra doença psicótica, histórico de transtorno de personalidade grave ou outros transtornos psiquiátricos significativos, exceto depressão. Obrigado. 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 Obrigado.